Tá Obrigados Bez, por favor. All bets are in. Ten. One off. Twenty. Come on, yeah, I want you to look cute. Twenty. Let's see your bets. No more bets this round. And six. Okay, sixteen. Vamos buscar dinheiro. Seventeen. Estamos bem. Mas antes disso vou passar na delegacia. Isto é só gente a correr. Feitos lucros. Estamos bem. Vamos. Oh, boa noite, senhores. Boa noite, Sean. Como estão os senhores delegados? Oi. Andavam por... Por Valentine, não? Não, não. Já voltaram, já voltaram. Certo. Mas também nunca mais os vi. Desde que chegaram. Por acaso os senhores não conhecem nenhum delegado chamado Tessá. Tessá, não. Sim, é um indígena. Conheço, conheço. Conheço, senhor Constantino. Conheço. É um delegado de San Nisim. Sim, e ele costuma andar por onde, sabe? Já sei que essa cara já... Há algum tempo já não o vi. Mas, opa, a última vez que o vi... Onde é que foi, caralho? Oh, 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 sorry. Por acaso não o viste aí o Roger? Dementive, que o Roger há pouco. Toma-me uma carta a dizer que... Para vir ao... A Gansmith de... De Strawberry ou Caraças. Hum. Sim, nós estamos com a Gansmith agora, senhor. Ah, e depois que o Kenai... Estava a dizer que estava em Strawberry. Sim, eles têm ali trabalhado connosco. Até vocês apanharam o... O antigo posto do correio e transformaram aquilo a uma Gansmith. Parece-me bem. Bem, aquilo era um armazém, senhor. Neste caso funciona agora como Gansmith. Não, fizeram bem e também há muito tempo que já não... Já não se iam lá buscar nada. Eu quando era para o tio, ia lá buscar merdas. Hum. Bem. Queria mesmo saber desse tal Tessá. Se calhar para Sandaní. Oh, sorry. Mas há algum problema com ele? Não, queria só saber. Queria conhecer esse senhor. O senhor Constantino por acaso tinha dito que o viu em Sandaní, foi isso? Isso, isso. Hum, certo. Está bem, senhores. Bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, faz bem. Eu vou ficar pobre assim. Ah, então. Santas tardes, senhor. Olá, boa noite, senhor. Qual é a vosta graça, senhor? A minha graça, senhor? Como assim a minha graça? Sim, o vostro nome, o vostro nome, senhor. Ah, Sean Thompson. Ah, santas tardes, Sean Thompson. Em verdade vos digo que é a minha primeira jornada aqui neste burgo. Ah, já vi que agentes deste burgo são muito apequantados. Ah, foi enviado pelo presidente William McKinley para evangelizar estas terras. Ah, já me apresenta a minha graça. A minha graça é Scott Frost. A minha graça é Scott Frost. A minha graça é Scott Frost. Eu não disse, eu não disse, eu não disse costinho. Este cara é o padre. É padre. Pelo latim, pelas palavras caras é padre. Sim senhor, estou certo que sou padre sim. Gostaria de saber se existe alguma paróquia neste burgo para... Homem, você que veio lá de cima e passou por ela. Há aquela paróquia deste burgo? Por que é que o leve lá, senhor? Eu posso levá-lo à igreja. Ficaria muito agradecido, meu caro. Vamos lá. Sean, cuidado com esse gajo. Não, senhor, não lhes ligue. Eles são um pouco brutos. Eu o levo lá. Não se preocupe, senhor. Estou habituado às malfeitórias dos demónios. Eu acredito que sim. Bem, demónios nunca vi, mas existem bastantes espíritos por aqui. Ah, estou certo que sim. Mal entrei neste burgo e senti as energias. Bem, a igreja fica aqui, senhor. Mesmo junto ao cemitério. Muito obrigado. Este é o burgo de Blackwater, correto? Sim. Sinto uma energia muito pesada aqui, senhor. Bem, ainda há pouco tempo tivemos aqui gente possuída. Portanto, talvez o senhor Padre venha fazer aqui um ótimo trabalho. Estou certo que sim. Sabe-me dizer porque eu vim em busca do líder das tribos indígenas destas bandas? Ou quem lidera as hostes de delegados por estas bandas? Bem, eu conheço os dois, na realidade. Pelo menos um conheço de nome. Os indígenas, bem, eu conheço-os bem. Tanto na reserva do Apti, como aqui a tribo do Lago Angela. Penso que quem seja o líder da tribo aqui do Anjila seja o senhor Yakari. Ele é bastante simpático. E é bem, um xamã, penso eu. Um curandeiro indígena. O outro senhor é o senhor touro simpático. Aliás, peço desculpa. O senhor touro sentado. Ele é bastante simpático também, senhor. Fico grato ao saber que tem bons conhecimentos por estas bandas, senhor Sean. Sim, principalmente nos indígenas. Então, estou certo que me irá conseguir ajudar num futuro. Talvez. Pois a minha missão é evangelizar estes povos que têm me ir a amadrontar nas bandas de todo o nosso estado. Têm vindo a unir-se e conquistar as nossas terras que pertencem a Deus. Esses homens infiéis que acreditam em mais que um Deus. Ah, certo. Mereço eu ter um trabalho bastante tarde por estas bandas, senhor Sean. Imagino que sim, senhor. Bom, se quiser passar pela Grand Smith Strawberry é bem-vindo. Não sei se o senhor Padre usa armas ou não, mas... Bom, eu sou um dos anjos. Não, não. A única coisa para me defender está aqui na minha mala. A minha Bíblia e o meu terço, senhor. Certo. Bem, então... Olha, deixo-o aqui na igreja. Muito obrigado. Irei ficar por estas bandas, então. Certo. Adeus, senhor. Continuação, meu cara. Deus vos abençoe. Igualmente. Parága de Padres. Mas não é só um Padre. Eu vi a história de um deles e curti Boé. Ah, já tem dois Padres em Valentine. Oh, meu Deus. Mano, eu vou vender armas a toda a gente. Acredito de saber se é Padres ou não é. Olha, Pimba. RR mesmo no meio da... Mesmo no meio da stream. É assim que eu gosto. Olá, senhores. É assim que eu vou vender armas a toda a gente. Força. Força, rapaz. Força. Olha, que isso erraba muito. Hum. E com isso também não jogo. Eu vou apontar o bigode. Meu Deus, outra vez. O senhor está bagando muita sorte, senhor. E aí, a costa de tirar, eu não sei o que é que é de fazer. Estás com quanto? Estou com um de sete. Estás com muito. Ou é um 2 a 1, eu acho. Olha, cara. Não peça mais. Yes! Não, não, não. Não, não. Você peça um de sete. Você vai pedir a ir, olha? Tu estás marocando. Este senhor é que é maluco. Está com um jogo muito bom. Obrigada, senhor. Já é o terceiro seguido. Olha, agora que eu estou a perceber que é a menina que gosta de ser amarrada. Eu não gosto de ser amarrada, não. Eu amarro os outros. Você é que disse que gostava de ser amarrada a mim mesmo. Às vezes, às vezes. Às vezes acontece. Às vezes a gente gosta de ser amarrada um pouco. Já, senhor Constituto, você não ouviu nada. Porra. Olha, que coisa. O que é que tu viste? Na banheira. Deve estar gravado bem na tua memória. Estou a ver. Estou traumatizado. Não, senhor Constituto. Eu lembro que você ficou com os pés presos na banheira. Vai, corre. O que? 18? Ui, 18. Por acaso, nenhuma das senhoras já ouviu falar sobre o delegado de Sano? Não, não. Certo. Acho que vou ficar por aqui. 18. E ninguém está a precisar de armas aqui. Olha, eu estou... Mas o governo não está a pagar muito bem o trabalho dos barcos. Olha, eu por acaso estou interessado em município express para a ripita. Olha, então é passar lá, senhor Constantino. Eu também estou a precisar de municípios para a slug. Para a slug, para a double barrel. Vem. 12? Por acaso, não precisa. Oh. Certo. Eu não estou a precisar. Vamos ver as suas pés presas. Eu vou estar sempre a perder. Oh, senhor Padre, você não é muito destas coisas? Não é mais pés presas. Eu vim para aqui ver estes jogos de má sorte. Só enfiai e jogam estes jogos. Jogos do demónio. O que é isso, senhor Padre? O que é que o demónio ganha, Stormy? Que só roube dinheiro. Esta terra é tão pouco, tão pouco religiosa e devota que nem a porta da igreja abre. Ah, sim. Está fechada há algum tempo, senhor Padre. Já vi que sim, deve estar amaldiçoado. Não, foi da última vez que os indígenas invadiram aqui este sítio. Mataram os padres todos que estavam na igreja, daquilo que eu sou. Eu não me arriscar não. Não vou ter sorte com este, que este é duro de roer. Bem, se o senhor Padre se defender apenas com a Bíblia, eu não sei. Que cruz? Não te esqueças da cruz. E a hóstia. E a hóstia. Já combati em guerras bem piores do quanto a meia dúzia de indígenas. Você não diga que é exorcista. 14 aqui. Ei, há 21. Os campos de batalha que eu já tive. Racho, parta o homem. Este é que está ao dramado. Eu também acho que este senhor não sei como é que ele tem estas cartas. Não consigo perceber. Este é o moleque cheque que foi ao dramado. Estou a bom que tu a gente não era este homem. Estou a ver. Eu já percebi, Constantino. Mas me parece que... O homem fez o moleque cheque quando ele fez a vida. Eu acho que conheço aquele senhor. A senhora Matarix. Ah. Ei. Não, Carlos. Ai, ai. Não. Não estou à espera do Roger. Não sei se o Ergy vem ou não. Por uma. Olha, você tirou uma alta. Então, olha para mim. Está bem, X. 16. Muito bem. Mãe, parece que sim. Parece que estamos muito bem. Moleque cheque. Mas vocês cheguem aqui e já me rompo a sorte. Última aposta. Mas esta merda também não dá nada, bro. Tem que demorar a aposta. Não estou a gostar muito, não. Não estou a gostar muito, não. De sete. Ai, ai, ai. Ai, não. Eu vou pegar... Obrigado. Double or nothing. Eu fico. Um 15. Eu quero que eu não pode sair do mal. Vai lá, não é um carro. Fuma. Home. Pediste também? 19 13 E eu só não Ganhou com 17 Como assim? Oh senhor que senhor Está na minha hora Eu também vou sair daqui a nada 45 Ganhei Não leva aí as cadeiras consigo senhor capitão Nós precisamos das cadeiras para jogar Minha cadeira está ai Não leva nada Ok Não sei Ai de susto Fique nervosa Rola-se Está a correr muito bem agora Ande lá baixo Acosta-te no instante Vamos aqui então Se começas a jogar já me vou lançar-te a tua hora 10 18 Ok Que chatice Bem eu vou sair daqui Senhores Vá lá vá lá Bem se alguém souber alguma coisa daquilo tal sujeito Diga-lhe Mas ele anda por outras bandas? Bem daquilo que conheceram sim É um delegado de... Portanto deve andar ali por Strawberry Bem Cabalheiros E senhoras Até mais Até mais Pronto O homem já foi a minha sorte Vai voltar Deu bust Pá olha-se aí Com mais dinheiro do que eu entrei O que já não é mal E a cena bacana do Blackjack Sabem o que é que é? É que tipo dá para um gajo conversar com esta malta E é isso que para mim é muito importante Porque se eu conversar com eles tipo consigo extrair informação Por acaso aqui eu não tenho muita informação Olá senhor boa tarde Vá vós Vamos comprar um estendal Boa tarde senhor E não faz nada E não faz nada Ela perguntou o teu nome umas duas ou três vezes Quem? Não a ouvi sequer Não a ouvi Ela perguntou o meu nome a sério Não a ouvi mesmo Por acaso Por acaso nem a ouvi mesmo que ela tinha perguntado Qual delas? Está aqui a carroça do curandeiro Senhor Antonio A Catherine Não a ouvi mesmo Mas a Catherine conhece-me meu Eu já falei com ela Bué da vez Eu conheço a Catherine Conheço a Catherine e as irmãs dela Já falei com elas bué da vez Qual jogo? Hum Olá amigo boa tarde Boa tarde Por acaso não viu por aí um delegado chamado Tessá não? Não não Certo mas conhece-o? Nunca ouvi falar Hum Obrigado senhor boa tarde Achou-no? Nada Sim Sabes-me dizer quanto é que custou uma Springfield Rifle? Bem depende das contas Temos que ver Hum Ok Queres-me o pomo? Sim é melhor Deem-me lá o seu pomo senhor capitão Um sete-cinco Um sete-cinco Se precisas de transporte para alguma coisa também já sabes com quem é falar Bem o meu é o 3 de air 4 3 de air 4 Sim senhora Bem Adeus senhor capitão Adeus senhor Constantino Adeus senhor Não precisas de qualquer um deles Oliver Tipo pode ser qualquer um Pode jogar com qualquer um Ou seja está muita malta aqui Eu é que não consigo fazer RP com ninguém Era bom se conseguisse mas não consigo fazer RP com ninguém Precisava de fazer Precisava de arranjar uma linha de cena para o chão De cá vou a Valentine Agora a seguir ao RR Vou primeiro a Strawberry e depois vou a Valentine Tenho que ir lá olhar para a cena Já o online é melhor é Se vocês tiverem a procura de uma cena mais barata o online é o melhor Se vocês tiverem a procura de uma cena mais barata o online é o melhor Olha os cabos de eletricidade Nem sei até onde é que esta luz vai Não é público é o atlista de Malta Acho que eles param Ah não 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 para não Vai até Strawberry Ai não vai nada vai até a estação O que é isto? Olá senhor Olá senhor Posso fazer uma pergunta? Diga 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 Por acaso não conhece um delegado chamado Tsa não? Um indígena Tsa não Hum certo Bem obrigado Obrigadíssimo Se precisar de armas pode passar ali na Gunsmithson Strawberry Estamos a vender Está bem? Por acaso precisa mais logo posso lá então Força Obrigado senhor Adeus Obrigado Obrigadíssimo Eu também jogo RedRP Dá para pôr no Moderna Como assim? Vamos dizer Eu também jogo RedRP Só dá no PC Sim Nas consolas não dá Só dá no PC Sim Não é AR apenas consolas Ah era uma pergunta Se dá para pôr-se no Modo gráfico Não sei bro O que é que tu queres dizer com o Modo gráfico? Tipo se é Volkan ou DirectX É isso? Isto vai dar R e R agora No GTA O que é que? O que é que? Senhor Almerindo Oh Sr. Chone Olha lá Até um seu colega foi buscar a encomenda lá dentro Eu vim cá até com o homem Ele devia-me entregar uns cartões Que eu tinha em Pile lá Sim Ele foi lá para dentro Nunca mais volto Estou aqui esperamos já faz uns 10 minutos Então homem Espero mais um bocadinho que eu já lhe entrego isso Se estiver aí dentro no armário Já lhe entrego os cartões Está bem? Acho Até já sra. Almerindo 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 Um minuto Quantos cartuchos sei que ele mandou vir? Ai é que um caralho estamos cheios de merda Ok eu já tento craftar isto Roger Roger Pronto Está bem está bem Olha se quiseres falar com o doutor Almerindo Ele está ali fora, eu sei Espera lá Espera a gente já conversa Caralho vai dar RR Ai meu Deus Nossa senhora de fato RDR RP parece muito bacana É mais fixe que o GTA na minha opinião Vou ser sincero convosco Pá agora Precisa é de motivação para entrar no Sean Porque Pá o Sean Eu tenho que o desbloquear de uma certa forma Que ele não avança se eu não fizer Não sei se ele já deu RR o server Tenho que o desbloquear de uma certa forma Que eu tenho que encontrar o Tessá primeiro Fazer o RP do Tessá Agora já posso E depois eu e o Roger Vamos ter que ir para as montanhas durante um bocado E depois é que voltamos outra vez Ou seja A minha ideia é tipo Fazer uma cena Tipo Ou seja Basicamente o Sean e o Roger Crescerem os dois Mas tem que Tem que organizar bem isso Vou soltar o bicho A fera Tem que ir levelando o cão Que também quer que o cão fique mais Mais grandinho Tessá Mano, qualquer dia tenho que mudar o meu personagem O nome do meu personagem de Warren Gage para Warren Cage Porque o senão chama-me sempre Warren Gage Warren Cage Eu não o corrigi da primeira vez e agora tenho um pesadelo nas mãos Sabe qual é o menino aqui? Aparentemente não Será o menino? Acho que a sua encomenda já está pronta Mas quanto é que era homem? Era duas caixas de cartuchos normal Duas caixas? É E ele disse-lhe o preço? Não, ainda não paguei Pois realmente Realmente tenho aqui os dois cartuchos Mas não faço a mínima ideia de qual é o preço Deixa-me lá ver aqui na folha Não, para lá não vejo-lhe Agora sabe lá qual é que é o preço desta merda Tenho que ir ver as coisas que o Ergin me mandou Nós temos a shit com os preços Roger Pois é, este gajo meteu-me aqui as cenas mas não meteu as balas Foda-se não tenho o preço das balas Pois é, senhor almerindo Isto está complicado Não sabe Pois é que ele fez-me isto mas não me pôs aqui o preço Realmente Deixa-te lá ver se ele chega Oh Roger Vem, oh senhor almerindo, sabe o que mais? Isto é de 10 dólares Olha, aí está ele Quanto é que isto custa? Roger O que? As balas? As balas Então, espera aí Gosto de chapar aí as folhas aí em cima da mesa Toma lá Gosto de chapar aí as folhas aí em cima da mesa Toma lá Hummm Ora bem Foi 2 de pão Certo? Sim Hã? Cortou-os para o armário Toma, deitas para a mão 3 dólares Olá, acertei Pronto Dá isso ao senhor almerindo Que eu já... Qual é que é o... A sua fiveira? 1 Olha a cintura a verdadeira Já está É 10 dólares 10 dólares Está bem O que é que se passa? Ah, munição Ah, mas deu 15 Está bem É quase 10 É assim Eu trouxe... Eu trouxe... Eu trouxe... Então não posso fazer mais nada Porque as compras também são baratas Pronto Está bem? Muito obrigada senhor Ah, ok Porque não vou fazer aqui Claro que sim Alguma coisa é só falar com a gente Mecanismo Corpo de Schofield Oh Rochão, dá-me um momento Espera aí Sim Não consigo, estou a falar Pois isto tem uma das cenas Pecanos... Rolinho Bloco 4 Barras de Ferro 3 Barras de Cobra Para uma Rolinho Bloco Pou-me um Inchecer Pou-me um Inchecer Ah... Senhor Almerindo É... Sou eu outra vez Sim Diga, diga Olha... Se você não sabe se eu consigo Vou ter um canuto maior Na minha... Na minha caçadeira Não é... Para já acho que ainda não consigo fazer isso Homem... Mas eventualmente Deu-te conseguir Eventualmente Passarei a gata Certo, obrigado senhor Almerindo Oh senhor Almerindo Então é isso senhor Carlos Chegou a vê-lo outra vez? Senhor Almerindo É... É... Ah calmo sabemos o que é que aconteceu ao pobre Hum... Hum... Certo Eu... Eu já... Já tratei dele Tá bem? Oh senhor Almerindo Venha comigo lá fora Eu falei com ele E disse-lhe que Em vez dele ter... Bom... Em vez dele falecer daquela maneira que o senhor Almerindo sabia que ele ia falecer Eu ofici-lhe a minha ajuda para acabar com o sofrimento dele Da mesma forma que faço aos veados que... Em que acerto E ele disse-me que... Já não tinha nada para resolver E que preferia morrer assim do que... Morrer com dor E bom... Eu acho que lhe fiz um favor Senhor Almerindo Se foi... Se fosse a sofrimento ou até... Sim Deve ter sido pelo melhor Ele não sofreu nada Bom... Era só isto Avemo-nos voltar a vez um jogo Sim senhor Almerindo Fique bem, tá bem? Adeus Fodido Rocha Dishon Então O que estás a fazer aí encostado? Está tudo bem? Está, está... Olha... O Rocha estava aqui a pensar numa ideia Sim Olha... É assim... Sabes que eu já falei com... Com o Kenai Porquê? Com o Kenai? Mas porquê? Porque o Kenai quer fazer um... Uma parceria conosco Certo Que é o seguinte Sabes que eles fazem flechas Certo? Sim Então a gente aqui compra também as penas Hum... A gente compra... As penas aqui E damos as penas ao Kenai Certo Qual é que é a troca? A moeda de troca A moeda de troca A moeda de troca é que ele traz minérios para a gente Certo E fazemos um desconto Nas armas E ele também faz desconto das flechas conosco Certo O que é que achas? Parece-me bem Olha lá uma coisa Hum Quero fazer uma Winchester Queres fazer uma Winchester? Quero Então... Deixa-me olhar para isto Então é o seguinte A Winchester precisa do cano do Winchester Do... Do mecanismo E coronha É o que tu precisas De três coisas Naquilo que eu estou a ver É um corpo de Evans É isso, é isso É o corpo de Evans É isso, é isso É o corpo de Evans Pois é Porque a do... A da Winchester é igual a do corpo de Evans Tens que fazer isso Então deixa-me só... Não tens o livro contigo? Tenho o livro comigo Então quando... Pá, vais ter que ir pegar... Hum... Olha, vais ter que ir pegar... Vais ter que fazer gatilhos Eu acho que a gente tem aí gatilhos Tens que precisas de gatilhos Molas Hum... Preciso de pegar isso tudo Certo? Espera lá Onde é que está o corpo de Evans? Não consigo falar Já estou a perceber Mas pô, tens que pegar gatilhos Ok? Tens que ir fazer molas Tens que ir fazer caixa de mecanismo Tens que fazer... Tens que ter parafusos Também está aí uma data... Olha, atenção Se eu fizeste aí um... Vamos lá Eu não vejo aqui o corpo de Evans No livro Está no... Está nos componentes Pois eu estou à procura Não encontro-o É cano de Evans Ou o que é que é? Ah é o cano, não é o corpo Certo É cano, é cano É assim, pois... Ah... Calma! Ai que caraças porra Puseste... Ah... 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 Rostar? Está louco Pus já percebi que isto vai ser complicado Bem... Pá, existem boas formas de ganhar dinheiro Mas nem vocês investigarem Caraca, Sean Cuidado com isso É que isso faz uma fogueira E eu... Estavas-me a queimar Bom... O que é que eu estava a te dizer? É um cano... Um cano de Evans É assim Isso vai dizer-te ai Precisas de quatro parafusos Quando tu foste... Quando tu foste fabricar parafusos Só precisas de um Porque tu ao fabricares um parafuso aí Isto dá-te logo vinte Isto dá-te logo vinte parafusos Não precisas de fabricar... Quatro cada vez Basta fazeres um e isto dá-te logo vinte E as molas é igual Olha... Fiz um cano de Evans Pronto... E conseguiste fazer ou falhaste? Não... Consegui fazer mesmo E agora? O que é que eu faço com isto? O que é que é preciso mais? Deixa lá ver Preciso fazer um mecanismo Eu sei de cor... Eu sei de cor... Preciso fazer um mecanismo e uma coronha Certo... Certo... Mecanismo e coronha Uhum... E agora? Preciso fazer um mecanismo ou uma coronha Depois quando tiveres um mecanismo e a coronha feita Podes fazer... Podes juntar tudo e fazes o excesso Estás perda lá Só que precisas de pôr um mecanismo Preciso cachar um mecanismo Uma molas parafuso Preciso disso tudo Preciso põe isso tudo Olha... Acho que estava ai dentro do... Do armário Se não tiver Basta só fazer uma que isto está de logo vindo Não precisas de fazer logo cinquenta mil Valha-me deus... Espera lá Calma Afasta-te um bocadinho Espera aí Espera... Mecanismo... Temos molas Gatilhos... Parafuso... Foda-se com o caralho Que confusão Deixe-me deus... Deixa lá ver isto... Os itens não têm imagem? Espera ai... Componentes... Mecanismo... Ah... Preciso de... Pois... Quanto é que eu preciso? Preciso de vinte parafusos Quatro mecanismos... É isto quatro parafusos... Não precisas de mais Quatro parafusos... Oh Rocha... Eu não estou a conseguir fazer isto... Isto estava a pedir demasiadas coisas... Eu tirei tudo que estava no armário... Calma... Isto é assim... Eu sei o que é que isto está a pedir... E eu também fiquei confuso... E fiz porcaria... Isto diz ai... Quatro parafusos... Eu lembro disso... É dois mecanismos... É dois mecanismos... Sim... Mas eu não tenho mecanismos... Caixas de mecanismos... Não tenho isso... Tens de fazer caixas de mecanismos... Isto tens de fazer... As caixas de mecanismos tens de fazer... Só que isto diz ai... Eu sei como é que isto era de coisa... Isto diz uma mola de vezes dez... Certo... Mas isto... Basta só fazeres uma mola... Os parafusos é igual... Se tu precisas de quatro parafusos... Tiras aqui do armário quatro parafusos... Não precisas tirar mais... Não é... Quatro vezes vinte... Estás a perceber? Quatro vezes vinte... Isto está um bocado complicado... Pois está... Mas epá... É necessário... O problema disto... Sabem o que é? É que isto está fixe... Só que como isto nos saca a bué da Gitu... Nós não conseguimos tipo... Nós não conseguimos tipo... Criar as armas antes de as vender... Percebem? Que era isso que devíamos estar a fazer... Põe não... Não é fácil não... É preciso muita merda... É... Temos um item mulligan... Específico... Para abrir isto... Para abrir isto... Bom... Fiz as duas... Sim... Já fiz as duas... Pronto... Agora tens que fazer... Agora tens que fazer... Duas ou uma? Molas... Espera... Eu tenho molas... Tenho aqui molas... Já tenho tudo... Espera aí... Então pronto... Sai daqui... Faz lá... Isto dizem... Quatro parafusos... Só tiras quatro parafusos... Não é... Não é... Não sei quantos parafusos... Mecanismo... Então... Eu precisava de um mecanismo... Não é? Olha lá... Se consegue acertar... Eu preciso de uma coronha... Preciso de tábuas de madeira... Parafusos... E couro... Ok... Temos couro ali dentro... É que isso agora... Está uma confusão... Bem... Consegui fazer todos... Espera lá... Boa... Agora falta-me só aqui... Couro... Sai daqui... Afasta-te um bocadinho... Olha... Tens aí muita clientela à porta... Vai lá falar com eles... Espera aí... Fala-se com o cara... Tá achando gente ali... Ah... Mecanismo... Madeira reforçada... O que é que eu preciso... Preciso de tratar-lhe a toda... Eu acho que é melhor a gente começar... Precraftar... Os componentes todos... Espera lá... O que é que eu precisava daqui... Era cor... Os itens que não têm... Cena é... Olha... As peles não têm... A Black Bare For também não... E as... E é só isso... Basicamente... É só isso... Tudo o resto... Tudo o resto tem... Espera lá... Componentes... Coronha... 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 Já está a fazer uma coronha... Ter já pré-feito... É só... Não... Não retiraram-se... Continuas a pagar... Eu vou ter que pagar para fazer a Winchester... Espera aí... Espera aí... Com carasso... Nem sei como é que estou a acertar tudo... Isto é fascinante... Estou a ter uma sorte... É só... Oh... Xona... Temos um problema... Diz lá... O Sr. Doutor Amorim está a dizer... Que recebeu as duas caixas... Como ele pediu... Sim... Mas diz que cada caixa... Só vinha com 5 munições... Então... Mas isso é assim... Claro... Pois ele está a dizer que recebeu 100... Eu não estou a dizer nada disso... O Sr. Recebeu 100? Pois não estou a receber nada disso... Então olha ele que fica com elas... Para que carasso... Recebeu 100... Está bêbado o homem... Espera aí que ele foi ali ao arreio que ele estava sujo, estava ali cheio de larga. Ora, uma coronha, madeira reforçada. Isto vai tudo aqui para dentro que eu não quero nada disto. Temos que fazer as merdas previamente daquilo que eu estou a perceber. Temos que ir craftando as cenas. O que é isto? O mecanismo. As molas. O couro. E a coronha. Ok, é só isto que eu preciso, não é? Ou seja, para fazer a Winchester preciso de 170 dólares, a coronha, a Evans Body e o mecanismo. É só isto, não é? É. Portanto, vou ter que ir buscar. Força. Pá, mas estas são as bolas de chata normal. Olá senhores. Ah, Roger, vou até Blackwater. Volto já, está bem? Está bem, é já. As slugs. Ah, estamos as slugs. Estão mal. Estão mal. Também vou gastar o meu dinheiro todo nisto. Espera lá, tomas isto. Agora somos rivais. Então porquê, men? Ah, já não tenho que ser necessariamente rivais, men. Se trabalhas na Gunsmith, senão tens necessariamente que ser rival. Pois é isto. Precisamos fazer os componentes em catadupa. Tome, porra. Tchau, tchau. Opa. Não. É Reda de RP, Pedro. Não era um NPC. Não era um NPC. Este cave Pronto, 170 Velha-me-deus Ah isto não é um cavalo Vamos, anda a noite cedo Paga, anda a tosta em vista Se quiseres, Rayclerc, se tivesse essa informação eu agradecia, Brom Manda-me no Discord Não sei se consegues, Rayclerc Mas olha, entra no meu Acho que para me mandar as mensagens tens que entrar no meu Discord E depois é que me consegues mandar mensagem E aí 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 Olá senhores, estou de volta. Pode começar, pode começar a dar. Ok, então, Evans, Coronha, Mecanismo. E agora? Supostamente. Não, não, não. Sou capitão, mas não. Deve dar. Sou dono da empresa dos barqueiros. Entraste no meu Discord, Leclerc? Ó Dionísio, anda realmente na cara que eu estou à tua procura. Já anda à procura do Tsá. Uma caroa. Só que nunca encontro homem. Sim, mas não venhas, men. Estou a gozar. É lógico. Isso é meta. Cá está ela. É lógico que não há nada de portos. O que estou ouvindo? Tem 18 anos agora. Para isso de promoção de abertura. Roja. Elas estão servidas a 40. Roja. Sim. Roja, olha para trás. Tem, 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 tem. Calma, calma, calma. Opa, já fizeste? Sim. Ficou bem, não ficou? Olha. Agora preciso de balas para isto. Olha aqui vou. O que é que vou usar o Tomarindo? Gosto mais das R's. Uau. Epam. Eu sou da menina. Então você precisa das balas. Então se você me... Como... Vendeu? É por bocados. Eu já tenho... Bem. Mano, agora anda armado até aos dentes. É revolver. É Winchester. É tudo, mano. Daqui a bocado sou malty hunter. Se quiserem que eu trate dos gajos. Aliás era essa a ideia. Eventualmente a ideia era essa. Mas pronto. Vamos colocar um. Que leva também dessas, né? Como é que um gajo faz balas disto? Esperem lá. Sacar daqui o livro. Mas dá-me como quiseres. Me conheço bem. Sacar daqui o livro. Pronto. Conte de jeito. Ora, balas. Conte de jeito. Conte de jeito. Munição é isto. Ah, Oxon. Quanto é que tu tens para aí num... De dinheiro, num bolso? É que eu... Quero acelerar ao Sr. Almerino por 50 dólares. O que? Já tem... Doutor Almerino, não quero a Pumpy. E a comprei por 50 dólares. Eu tenho 5 dólares no bolso. Então, olha. Dá-me lá um... Espera aí. Dá-me lá os 5 dólares. Eu depois já faço conto hoje contigo. Obrigado. Pronto. É porra na caixa. Pega lá. É na Bleepcraft, já. Mas é preciso de... Mas é preciso de... Mas é preciso de fazer merdas para aquilo. Pá, então, meu. Pois é, pá. Ah, repeater. Split point. Normal. 2 dólares. Copper, Iron. Ah, ok. É a mesma. Nitrito, Copper e Iron. Ok. É a mesma por coisas. Ah, sim. Nitrito. Deve ser isto nitrito, I guess. Copper. E Iron. É que eu fui chegando a negócio. Olha lá, Roger. Eu preciso de 2 dólares para fazer munição para isto. Ah, tá bom. Oh, Sonic. Eu fiz ganha negócio. Eu comprei a pump dos automarinhos por 50 dólares. Aí é fabricado. Custa 65. Fiz ganha negócio. Fizeste bem. Olha. Temos de começar a fabricar os componentes primeiro e só depois é que podemos fazer as armas quando eles vierem. Se não nunca mais nos despachamos. Exatamente. Exatamente. Porque se não demoramos muito tempo. Claro. Eu já tinha pensado nisso. Mas é que eu sozinho nunca mais, percebes? Só que temos de arranjar outro livro. Sim. Eu... Bem. Depois tento de arranjar outro livro. Tá bom. O que é que me falta aqui? Falta-me um livro. Não devia ter na mão. Ok. E agora? Pá, as bolas até compensam. Deixa-me lá ir aí ou depois eu... Força. Na Europa vinha de barco que dizia que era muito caro. Então se não me cobrar mais. Então disse, ó moço. Começa parando em Van Horn. Que lá os... Estou desinferinado da cabeça. Olha, deixa lá a Pump no armário. Desde que ele não levante o ferro. Então sou o Capitão. Ai que caralho. Ai os meus olhos. Que se passa? Que se passa? Que se passa? Ele levanta assim a lanterna. Oh Capitão. Então... Boa noite agora. Já podes ir ou não? Boa noite. Boa noite. Acho que eu não me posso pronunciar assim à volta da pessoa. Oh Nabo. Que é que é o meu trabalho. Não é? Eu andava à procura da malta que andava a fazer os assaltos por Blackwater e Van Horn. Tu dizes. Ah Capitão. Nem boa noite nem nada. Quer dizer, agora as pessoas quando virem com a roupa já sabem que eu sou Capitão. Por que é que o senhor Capitão? Sim. Não faz mal. Estava eu ouvido a minha casa até se troverem. Estava a Capitão. Não é muito grande o caminho. Mas pronto. Eu decidi ir para a fronteira porque a casa do Rio que apanhava a Fesquinha. Veio-me mando dois Maroscos. Maroscos. Mas não diga-me. Os Maroscos iam para me assaltarem. Vai lá. Cale que lhe cheguei. Não dá a dizer. Mas eu pô. Cale-guém. Tenham todos armados até a Odindia. Pois. Estavas a dizer o que? Estava a perguntar ao senhor Capitão. Desculpe, estou aqui a comer uma maçã. Ah, não. Mal, mal, mal. Estava a perguntar ao senhor Capitão porque é que o senhor Capitão anda à procura de assaltantes? Bem. Dá-me umas coroas a entregar aos delegados e porque muitos deles andam a fazer porcaria por volta da Norma e de Andesburgo. Mas pagam-lhe para entregar criminosos? Não sabes como é que vão ser uma recompensa? É causador de recompensas. Mais ou menos sim. Já que o Governo não paga nada para estar nos barcos. Eu não sabia que isso era possível ser um trabalho. Bem, é só você andar a perguntar pelo delegacista se tem alguma cabeça a pagar. Se ou não e você consegue por aí o que é que tem. Como é o vosso museu, o Roger e o vosso museu não é servir a alguém que eu me senti aqui de Strawberry que quisesse ser médico. Para aqui para cima. Bem, que nós conhecemos não. Olha, eu por acaso conheci um senhor mas é porque vai assumir o saloon. Agora aqui o curandeiro ainda não encontrei ninguém. Mas qual saloon? Aqui do Strawberry? Sim. Olha, finalmente. Nós passamos aqui os dias sozinhos, sem ninguém. Pois, também pode. Olha mesmo, é que veio cá o senhor estava todo entusiasmado porque queria abrir o saloon, queria abrir o saloon e olha. Ainda por cima esta vila é tão bonita. Os senhores não concordam. Isto aqui é muito bonito. É tão bonita que eu consegui arranjar um barraco aqui para lá. Foi? Foi. Um barraco que a parede não é feita de tecido. É bem feita de bater a sorte à minha. Tem quatro paredes e um tempo. Bem, eu e o Roger dormimos os dois numa tenda ali atrás. E já não é nada mal. Por que é que vocês não arranjam aqui para aqui numa casa? Posso ter o quarto lá em cima no motel? Ah, sim. Eu não tenho um quarto num motel aqui. Tenho um quarto num motel em Blackwater. Eu, quando tinha a minha barraca uma tenda montada em Blackwater, fiquei com umas jumbilhas de sobra. A sério? Mas era em que eu vordei uma tenda, acho que uma cama mesmo só de fábrica. Bem, é uma hipótese. Bem, mas nós temos que comprar uma casa, Roger. Eventualmente. Temos que... Primeiro acharmos dinheiro. Não confiável muito nisso. É isso. Primeiro temos... Temos que ganhar dinheiro aqui na Gunsmith. Está bem. A única casa que eu que tenho a esteja à venda é por Valentine. Custa 1.200 dólares e vocês pagam mensalmente 500 dólares. Bem, vale-me Deus. Bom, se calhar é melhor continuarmos a viver na tenda, Roger. Olha, aqui eu arranjei, tinha a porta destrancada e não vivia lá ninguém. Ah, pronto. Estava meio suja, pronto. Eu tirei-me lá para dentro. E você não tem lá nenhum barraco para os rapazes? É que também não é assim muito longe daqui. É sim. Eu tenho lá um quarto a mais com camas. Mas a coisa que eles podiam ter era a mobília que eu tenho a mãe. E nós se calhar compramos um quarto de motel ali em Strawberry. Claro. O motel até é tão agradável. Por acaso, olha, é do maior momento que há uma... Bem. É verdade. Eu preciso de uma caixa de slugs, ó Roger. Bem, mas também toda a gente precisa de todas as coisas. Mas eles são ladrões, ó Capitão. Eles venderam-me uma caixa. Eles venderam-me 10 balas de caçadeira. Ah, tem assim o pedólogo. Oh, Sr. Almerinho. É assim. Cada cartucho de shotgun vem sempre com 10 balas, homem. Isto não é como os outros. Os outros vêm com 100. Mas shotgun, olha, eu tenho aqui a shotgun do Sr. Carlos. E também tive que fazer balas para isto. Mas é com o seu sonho. Eu sou todo descontente porque a última vez que eu comprei a caçadeira, balas de caçadeira, o homem cobrou-me 12 dólares e meio. Certo. E as duas caixas deram-me um total de 120 cartuchos. O quê? É. Assim que as balas... O Sr. Almerinho está a falar das balas de slugs. Ah, mas eu não sei a cena. Eu tinha pedido na hora mais. Permite-me. Os próximos têm vindo. Mas quanto é que fica uma caixa de slugs, diz lá? Cinco dólares. Ah, slugs! Slugs! Deixe. Ah, espera aí. Estes leis não sei o que pode. Espera aí. Espera aí. Deixa-me lá ver aqui no meu livro. Estes burro. Estás mesmo... Estás mesmo pronto para ir ao Constantino? Olha! Olha! 7 dólares e deixe! Deixe a tapa! Eu tenho um livro. Um livro com uma receita de culinária em casa. Culinária? Só se pera... Mas o Sr. Almerinho tem tudo. É culinária mobile. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Um livro com uma receita de culinária. Como fazer um... Sei lá. É diferente. E depois tem lá uma parte. Como fazer arma. Alguma coisa. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Bem. Se calhar. Podemos querer um livro. Como fazer tudo. Como fazer... Madeira. Como fazer batilha. Não sei. Se calhar precisamos disso. Ah, mas então vou tratar disso. Pode passar por aqui. Dei para... Do... Está bem, Sr. Almerinho. Oh! O Sr. Dr. Almerinho. Quero... Olhe, vou até... Até consigo, vou ser sincero. Bem, senhores. Eu vou lá para dentro. Vou descansar um bocadinho. Eu já volto. Até já, Sr. Constantino. Adeus, Sr. Almerinho. Adeus, Raja. Oh! Realmente, sabe? Sabe? Quanto é que eu ganho? Pá, é verdade, men. Imaginem. Eu não sei quanto é que a gente vai cobrar pelas Winchesters. Mas, por exemplo, viram aquilo que eu fiz, não é? Tipo, craftei aquela tralha toda e não sei o que. Ainda tive que pagar 170 dólares. Basicamente, se nós vendemos a Winchester a 200, temos 30 dólares de lucro. Fora os materiais todos que nós temos para ali. Aquilo custa a formar um bocado, não é? Mas pronto, olha. Vou ao GW. Temos que ver isso. É a voz do Roger. Ele é puto. É normal que ele tenha esta voz. Ele depois vai mudar a voz dele. Tipo, aliás, o nosso plano é mesmo que os putos cresçam. Agora, tipo, do dia para a noite. Por isso, vamos parar de jogar com eles durante uma semaninha, talvez. Quando eles forem para as montanhas e depois voltamos com eles. Bem, agora é assim, malta. Eu curti. É imenso.